Oi gente, tudo bem? Voltei pra gente falar um pouquinho mais sobre moda. Hoje eu quero falar de 5 peças essenciais pra todas as idades. Tem um vídeo aqui no canal que é toda mulher tem que ter no guarda-roupa e eu também fiz um vídeo pro canal da Passarela, que é um top 5 toda mulher tem que ter. Então eu vou deixar o link desses dois vídeos aqui, tá? Na descrição do vídeo pra vocês conferirem. Dessa vez eu pensei em todas as idades, tá? Porque tem muitas pessoas que me pedem pra falar da moda pra mais de 50, mais de 60 anos. Então esse vídeo eu quis mesmo fazer pra todo mundo. Todas as idades, todos os tipos de corpo, tá? Foi pensando em todo mundo mesmo. Vai ficar bom pra todo mundo. Então minha primeira escolha que eu acho que vai pra todo mundo é a calça jeans. Você usa ela tanto de dia quanto à noite, dá pra fazer várias combinações. Pras mulheres aí de mais de 50, mais de 60, eu acho que deixa o look super moderno. O que você tem que saber aí na hora de escolher a sua calça jeans é ver qual que fica melhor pro seu tipo de corpo e sua necessidade, tá? Tem as mais coladinhas, né, com lycra. Tem flare, que é aquela que já dá um equilíbrio pra quem tem um pouquinho mais de culote, quadril. Ela já dá um equilíbrio porque ela abre mais no final da perna. Tem as mais altinhas que marcam a cintura, que eu adoro, né? E a gente falou bastante desse tipo de calça pra plus size. E como a calça jeans hoje ganhou, né, o mundo, então tem também aquelas bem modernas que vem com cortes diferenciados ou com aplicações, né, que tem a ver com o que tá rolando aí no momento, na tendência, tá? Mas aí é legal você escolher uma que faz o seu gosto, o seu estilo e que fica adequado pro seu tipo de corpo, tá? Não necessariamente você tem que pegar uma agarradinha no corpo com um lycra, talvez você não goste, você goste de uma coisa mais confortável sem lycra. Então escolha uma que faz o seu estilo, que vai ficar bonito na sua silhueta. Veja o seu momento, né, o que que você quer pra você, mas eu acho que é uma calça jeans todo mundo tem que ter e vai ficar bonito em todo mundo, tá? Qualquer idade, qualquer silhueta, pode apostar em uma aí no seu guarda-roupa porque eu tenho certeza que você já tem. Pode ser camiseta, shirt, camisetinha, pode ser desde as mais básicas uma preta, uma branca, uma cinza, pode ser estampada, pode vir com aplicação, pode ser até essas mais, é, mais assim divertidas, também acho que vai pra qualquer idade, tá? Se você tem mais de 50, mais de 60, tá aí na dúvida, Ah, eu não posso usar essas camisetinhas muito divertidinhas que eu vou parecer criança, eu não acho. Se você coloca uma calça jeans, né, coloca um tênis, e aí você coloca camisetinha divertida e joga uma terceira peça, não vai, você não vai parecer criança não, tá? Vai deixar o seu look moderno e divertido, pelo menos essa é a minha visão, tá? Mas se tiver na dúvida, vai, assim, pro que te deixa mais confortável, lembra do seu estilo, tá? Mas eu acho, assim, que todo mundo pode usar, desde que saiba usar com moderação, uma terceira peça, um coletinho por cima. Eu sempre dou várias dicas, né, nos vídeos de No Provador com Nath. A camisetinha tem que ter, tá? Também tenho certeza que você tem no seu guarda-roupa, porque é um item básico, né, e vai com tudo. Mais uma vez falando do jeans. Camisa jeans ou uma jaqueta jeans. Se você tem uma camisa jeans e não quer investir numa jaqueta jeans, a camisa jeans também pode ser usada como jaquetinha. É só você usar ela abertinha e tá tranquilo, tá? Toda mulher aí antenada na moda já percebeu que a camisa jeans ganhou, né, o gosto de muitas de nós. E tenho certeza que você também já tem uma no guarda-roupa. Eu acho, inclusive, que ela tomou o lugar da camisa branca, né, porque, assim, vai com tudo mesmo. Você pode usar fechadinha, né, normal, pode usar abertinha, pode usar amarrada na cintura, né, ela funciona super bem como terceira peça, que eu sempre falo aqui pra vocês. Inclusive, tem um vídeo sobre a terceira peça que eu vou deixar o link também aqui. Então, aposta, vai deixar seu look elegante, vai te deixar bonita. E, né, se você fizer até um all jeans, eu acho que fica lindo. Eu adoro all jeans, a gente vai falar um pouquinho sobre all jeans também. E pras baixinhas, looks monocromáticos, tipo all jeans, que a gente tá acabando de falar, fica legal porque alonga, tá? Então, pega aí essa dica também. Quarta peça que eu acho que você tem que ter, todo mundo, hein, tem que ter, é um suéter ou um cardigan. Eu sempre falo muito do cardigan, porque eu acho ele prático, né, além dele ser abertinho, você consegue dobrar bem ele e colocar na bolsa, então eu acho ele prático, tá? Mas pode ser um suéter, né, fechadinho. É um item que você vai sempre usar. Se você viaja, pega ônibus, o ônibus às vezes é mais geladinho, é mais friozinho. Então, assim, é aquele item que você tem que levar pra todo lugar, que você nunca sabe, né, que nem São Paulo, começa frio, depois esquenta, depois faz frio no final do dia. Então, assim, veja a região que você mora, veja qual que se adequa mais. Tem regiões que são mais quentes, então um bem levinho. Regiões que são mais frias, então um mais pesadinho. Então, assim, veja qual que é legal. Invista em um bom, uma qualidade boa pra durar bastante, talvez um tom mais neutro que você use todos os anos. Mas eu tenho certeza que esse você também tem que ter aí. É legal, vai funcionar como terceira peça se ele for abertinho. Que eu falo tanto aqui que é longa, que forma essa linha na vertical. Então pode apostar que você vai ficar linda. E minha última indicação pra vocês é o tênis, tá? Pode ser que tenha alguém aí me assistindo que fale Nath, não gosto de tênis, não uso tênis. Eu lembro que, né, antigamente não tinha muitos tênis diferenciados e bonitos como hoje. Então, assim, se você ainda não apostou em um tênis, agora é a sua hora, tá? Porque eu vejo, assim, que a moda tá vindo muito, assim, essa questão do conforto. E o tênis entra aí, né? Todo mundo sabe que tênis é confortável. Ele tá vindo cada vez mais moderno, diferenciado, com várias propostas, várias tendências. Então tá, você pode usar um mais basiquinho, que eu sempre falo aqui do tênis branco, né? Que vai com tudo. Ou então você pode optar por um pouco mais moderno, com um pouco mais de interferência de moda. Eu acho que é um diferencial. Eu acho que deixa o look moderno, vai pra qualquer idade. E, gente, é confortável, né? Eu quero mostrar um aqui pra vocês, que é o que eu tô amando. Que tá muito em alta, esse modelo aqui. Que ele é um tênis jogging, que fala, né? É um tênis de corrida. E eu tô amando usar esse tênis, pelo conforto dele. Então, assim, tênis é confortável. Veja um que seja bem maciozinho, assim, prove, tá? Esse aqui é preto, eu acho que vai com tudo. Ele é meio de setinho, esse aqui. E tem pedrarias. Gente, olha isso. Olha que tênis esse. Você vai falar pra mim que isso aqui é básico, que é feio, ou, sei lá, que deixa o look sem graça? Isso aqui acende o look, tá? Olha essa pedraria aqui. Pega uns anos atrás aí. Gente, eu não lembro de um tênis com pedraria, assim. Então, pra vocês verem como tá em alta, tá na moda, tá cheio de interferência, pra deixar o seu look moderno e super atual, tá? Então, aposta, saia confortável e linda, tá? Eu não tô ganhando nada pra falar desse tênis aqui, né? Ele é maravilhoso. Mas eu sei que muitas vão me perguntar. Ele é da Visano. E outra coisa legal que eu achei nele é esse velcro. Pensa na praticidade, gente. Que eu tô mostrando esse modelo só pra vocês verem que sim, dá pra postar num tênis bonito, diferente, confortável e eu achei ele chique. Então, assim, é só um gostinho, tá? Pra você que torceu o nariz aí quando eu falei do tênis, não, ó, tá vendo? Tem várias opções. Então, assim, dê uma olhadinha nos sites, nas lojas. Prove. Se você gosta de provar, prove. Eu gosto bastante. Tenho investido em tênis. E eu acho que também cabe aí pra todas as idades, como eu comentei. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessas dicas. Vocês viram aí que eu fiz aí uns takezinhos pra vocês entenderem melhor o que eu tava querendo dizer. Foi feito com muito carinho pra vocês. Eu quero trazer mais esses vídeos aqui diferenciados pra somar com o nosso provador, dar dicas, trazer novidades aqui pra vocês. Então, deixa muito like, se inscreva aqui no canal, deixa aqui nos comentários o que que você gostou, né? O que que você usa aí bastante. E qualquer outra dica de vídeo que você queira ver aqui no canal, queira que eu aborde um pouco mais, deixa aqui nos comentários. Tô preparando muitas coisas boas pra vocês. Pode aguardar e se inscreva pra não perder nada. E ativa o sininho também, tá? Que você vai receber uma notificação assim que eu postar. Um beijo no coração. Obrigada por assistir. Fiquem com Deus. Até o próximo. Tchau.